Problemas das articulações, envelhecimento precoce, fraqueza nos ossos? Saiba que tudo isso pode estar relacionado à falta do colágeno do tipo 2 no seu organismo. E é por isso que vários profissionais da saúde têm suplementado cada vez mais para atletas e também para pessoas que sofrem com artrite, artrose, o colágeno do tipo 2. Então segue comigo até o final do vídeo. Vou te mostrar algumas marcas, as melhores marcas do mercado com um preço sensacional e vou te falar como conseguir um desconto também. Segue comigo aí até o final do vídeo. Roda a vinheta! Fala pessoal, tudo beleza? Bom, eu me chamo Felipe e sejam muito bem-vindos ao canal da E1 Suplementos, a loja que tem o melhor para o seu treino. E para quem ainda não conhece, nunca ouviu falar da E1, a E1 Suplementos é uma importadora com sede nos Estados Unidos e no Brasil, atuante há mais de 5 anos no mercado, tanto na venda de suplementos como também na assessoria esportiva, assessoria personalizada. Contando aí com uma equipe de diversos parceiros como médicos, nutricionistas, personal trainer, enfim, tudo do bom e do melhor para atingir o seu objetivo de forma personalizada. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram da assessoria esportiva, é uma assessoria esportiva, para você estar acompanhando caso a caso, de diversos casos de transformação de vida. Eu sugiro que você dê uma acessadinha lá, para poder ver de verdade, para não ficar aquela dúvida, né? Quem é, o que que faz. Eu acho que vai ser importante, vai ser legal e você vai gostar bastante. Então segue aí o Instagram da E1 Acessoria e também da E1 Suplementos, para você estar seguindo a gente lá e compartilhando as melhores ofertas do mercado de suplementos do Brasil. O nosso corpo já produz, já sintetiza aí essa proteína que é o colágeno. Com o passar dos anos, né? Essa produção vai caindo, ela vai diminuindo, a gente vai produzindo cada vez menos colágenos. E daí vai surgindo os problemas de articulações, principalmente para as mulheres que têm já uma produção de colágeno muito menor que a dos homens. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para um outro vídeo explicando muito melhor aí todos os benefícios do colágeno no nosso organismo. Eu não vou entrar aqui nesse assunto, eu vou direto ao ponto. E eu vou te apresentar agora duas das melhores marcas de colágeno do tipo 2, ou UC2, que a gente tem aqui. Então segue aí. Então eu queria mostrar aqui essas duas marcas de colágeno do tipo 2, não desnaturado. As duas são de 40mg, com 60 cápsulas cada uma. Tanto a da Health Origins, quanto a da Now Foods. Os dois laboratórios excelentes, top 1 aí no mercado. Bom, Felipe, como que eu faço para conseguir o desconto que você me falou para eu comprar esse colágeno do tipo 2, um preço mais barato, mais em conta? Você vai acessar aqui o link do nosso WhatsApp, que está na descrição do vídeo. Tem também o nosso site, mas você pode ver que o nosso site não tem os preços, tá? Você precisa ter cadastro, você precisa fazer o login para você conseguir ter acesso aos preços. E para fazer esse cadastro é via WhatsApp. E lá no WhatsApp, eu já vou te passar aqui o que eu falei no início do vídeo. O super desconto que você vai ganhar, que é o desconto exclusivo aqui do YouTube. Você vai chamar o pessoal do atendimento, eu vou falar que você viu esse vídeo aqui no YouTube. Vídeo do Felipe, tá? Olha, eu vi o vídeo do Felipe e eu quero desconto. Ele falou que eu tenho desconto, eu quero desconto, agora eu quero. Não tem jeito. Eles vão ter que te dar um desconto. Então é só falar que eu vi o vídeo aqui, que você tem um desconto extra em cima do preço, que já é o melhor preço do Brasil, preço imbatível. E eu sei que eu já disse isso antes, mas se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, comenta, compartilha. Não perca nenhum dos nossos vídeos. Eu vou estar trazendo mais ofertas, mais novidades, produtos exclusivos, importados de qualidade. É só aqui o Neon que você encontra. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, é nóis. Tchau.